Lê pro sol, vi, o futuro Passo rádios no meu pé Não quer com mim, me gué Curte, vende Eu só uso brife Bate de frente Bala no pente Nunca foi fácil pra esperar Minha mãe no quarto me olhando Escrevendo, filho, vê se muda isso Não é coisa de gente, que dá futuro É o estudo, hoje eu cresci Hoje eu sou focado, a grana eu rendi Pro meus aliados, dinheiro no tempo A fama vem junto, eu nunca pulei E as fases desse mundo